Música Ai, mami, papai Oh, oh, oh no, oh no Sim, já tem mais de hora que estou entretendo ter Tenho que sair de casa, oi Vi lá no banheiro um filho chamando-me Vou pegar um papel e já vou Cês são grudados em mim mais que mãe e metal Ficam me cercando e eu me sinto mal Eu já esgotei todos os meus recursos É, a casa está mais bagunçada que o normal Concurso pra ver quem azucrina mais Sei o que fazer pra sair, deixa puro Dez parquitos Pra dante de dia são uns dez parquitos Os meninos gritando com essa voz de apito É melhor fingir que cês estão comigo Dez parquitos Vai no gira-gira e no balancito Descorega, trepa, trepa e gangorito Pode até subir naquele foguetito Quero ver você correndo Quero ver seu brilho Tira essa pedra da boca Seu brinquedo favorito Favorito, favorito, baby Deixa sua irmã passar que ele não tem perigo Gente, pra que tanto grito? Chega, dói o meu ouvido Papai, quero um balão, vem dá-me-ló Quero a goldon-dô-se-lô Volcaria de camelo-lô Mãe, meu cabelo em bolô Sabe que essa coisinha marrom não é um bombom Sabe que cês aí de cima faz um bam-bam Bota isso na boca, você sabe que não cabe Quero, quero, quero isso é um parque, não é shopping Porque saí de casa, de onde tira essa viagem Chegaram de boa e agora estão selvagens Parquito, parquito, que lugar é esquecido Estou enlouquecendo poquito a poquito Cê subiu sozinho, então sozinho desça Brinque mais um pouco, não fique com pressa Parquito, parquito, que lugar é esquecido Estou enlouquecendo poquito a poquito Pendurado a cinto, quebras a cabeça E depois de rachada não se encaixa a peça Dez parquitos Pra tanta energia são os dez parquitos Depois vão achar areia até no ouvido É melhor fingir que cês estão comigo Dez parquitos Vá no gira-gira e no balancito Escorega, trepa, trepa e gangorito Pode até subir naquele foguetito Sube, sube, sube Quero ver você correndo, quero ver seu brilho Tira essa pedra da boca Seu brinquedo favorito Favorito, favorito, bem, bem Deixa sua irmã passar, que ali não tem perigo Gente pra que tanto grito Chega daí o meu ouvido Dez parquitos Não aguento mais ficar nesses parquitos Quero fugir pra um lugar mais erudito De onde eu saia mais sabido e mais bonito Parquitos, parquitos E aí E aí E aí E aí Obrigado.